oi pessoal aqui é a Ketina Gamer, sejam bem vindos a como não fazer unboxing aqui no canal dessa vez na jocubo, caso que eu já esqueci o número me desculpe mês passado não fiz unboxing da caixa que ele ficou uma bosta então não postei e os itens também não foram tão bacanas então você estava perdendo muita coisa então achei melhor pular e hoje nós vamos com o unboxing de hoje olha isso aqui eu nem sei qual que é o tema mas é algo que me lembra o que o cpu sei lá não sei o que que possa ser não sei qual que é o tema desse mês aqui galera beleza então aqui nós temos uma visão parcialzinha assim de cima da nossa caixa aqui fechadinha né não sei o que que possa ser isso qual que é a ideia dessa caixa tá bem simples né tem costumam eles costumam caprichar mais não está uma estampa bem discreta mas vamos ver aqui abrir a nossa caixinha vamos aqui então 1,2,3 e agora já aprendi a abrir caixa lógico que eu vi quase um ano fazendo unboxing não sabe fazer caixa olha é um console será player tema 29 esse é o tema esse dessa caixa né de ocupa player tema 29 que vamos dar uma olhadinha aqui os prêmios de competição em games nossa velho sonho de todo mundo que curte game virar um pro player imagina ganhar levar a vida jogando videogames ai que nunca né então bora aqui visão de cima ok já vi um item que eu odeio que essas pelúcias nada vejo travesseiro então vamos por nossa caixinha aqui pro lado e vamos começar o nosso unboxing zinho primeiro item como sempre a camiseta preta dessa vez adoro camisetas pretas vamos abrir aqui 1,2,3 abrindo carinhosamente né vocês já viram como é que eu tenho todo uma técnica para abrir as coisas né e vamos ver oh camiseta do gta galera olha isso aqui mesmo estilo gta grand fight games né lógico sem a letra né fazendo uma referência mas nós temos aqui os grandes lutadores rio chica e companhia que eu não vou nem me arriscar falar porque eu sei que eu vou falar tudo errado né mas vamos aqui a galerinha e aí vem o cara cortar azulejo justamente agora a gente adorei essa camiseta quem é fã gta vai achar olha até a camisa gta mas apenas gamers entenderão muito louco adorei essa camisa estampa bem bacana apesar de simples as cores mas ficou muito da hora né vamos ao próximo item um bota um bota um bota um bota um bota que eu não tenho a mínima ideia que referência faz gente sabe que referência que se bota eu não tenho ideia nenhuma mas é legal bota eu já falei que eu não gosto então item que pra mim não faz a menor diferença próximo item nós temos uma pelucinha que eu falei que eu não gosto em forma de travesseiro gosto que elas é simples para eles fazer forma de game boy galera óbvio que a câmera tá virada nem então eu vejo cabeça para baixo mas aqui bonitinho até mesmo travesseiro semana é um tipo de item que eu não curto em caixas mais tá bonitinho também feito bem feita entre a sua costura que sempre se a costura acabamento de isso aqui não é tão legal mas é interessante a referência game boy próximo item e já veio outra coisa que eu odeio na caixa do médio ao cubo que essas plaquinhas de anotação pra mim é coisa inútil é game on entendeu usuário sem ok eu vou muito deixar minha senha aqui assim né ah deixa eu dar pra deixar imagina deixar exposta senha do wi-fi essas coisinhas que você pega um pregadorzinho de parede né você coloca lá pode ser assim posso usar como um aviso um aviso de quarto né usuário deu uma coisa interessante mas eu não curto muito esse tipo de tv vem com a canetinha nem olá 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 vamos vamos preencher que usuário vamos lá vamos virar de lado né então já que tá aí vamos lá usuário a kitina minha letra é horrorosa senha deixa o like próximo item oh gente ai nostalgia isso aqui de cima lembra a manete do nintendinho a gente do nintendo a gente bem louca né ai tomara que seja uma coisa legal que seja uma coisa legal que seja uma coisa legal meia que bosta velho ou tinha que ver minha cara hoje tivesse com face canses e um ver que tinha essa coisa que era louca uma meia bonita eu não gosto de meia né tudo bem que a segunda meia que manda a primeira foi a do zelda meiazinha com a estampa no estampinha do nintendinho as manetes antigas do nintendo 64 e por aí vai galera que decepção último item galera uma das coisas que eu mais gosto da nerd ao cubo é os seus livros né livro de abel diabo jogão aí de abel origem contando aí a história de todo do game da coisa com essa coisa assinatura da blizzard aqui então é sempre quando vem livro curto eu não gosto quando vem revistinhas mas veio livro achei bacana todos os livros que vieram já gostei aquele do hobbit está maravilhoso entendeu então é uma das coisas bacana que eu gosto da nerd ao cubo então fazer um recapizinho aqui só pra vocês verem da galera fazendo um recapizinho aqui a camiseta maravilhosa do grand fight games é os grandes lutadores no estilo de gta a meia camiseta para mim o item mais soda tivemos a pelúcia do game boy eu não gosto de pelúcia mas é bonitinha tivemos também o nosso botãozinho do rádio em raga que é o cara mais rápido eu sei que lá não faz questão não gosta de bota então não vou entrar em detalhes galera nós tivemos como quarto e tem a meia gostei mais da caixa daqui da meia meia bonita também mas caraca ver essa caixinha por uma meia por trollagem nerd ao cubo a nós tivemos a nossa plaquinha né que eu já tenho nem senha daqui foi a caneta aqui usuário e senha então tá aqui assim gente senha deixa o likezinho para ajudar a galera e ajudar o canal né e por último e não menos importante nós tivemos o nosso livro de de abril essa nossa né de ao cubo caixa 29 aí tema games valeu galera espero que vocês tenham gostado deixe no comentário que vocês mais curtiram dessa caixa valeu pui